No bairro Cidade Nova, em Patinga, pessoas ligadas ao crime de tráfico de drogas fugiram de uma investida da polícia, deixando para trás vasta quantidade de entorpecentes. Vamos saber um pouco mais desse caso com o repórter Roberto Tomás, que está chegando ao vivo. Boa noite pra você, Roberto. Oi, Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record essa sexta-feira. Foi isso mesmo, Saulo, através de denúncia anônima, onde os militares escolheram informações precisas do local onde essa turma usava para poder fazer a traficância das drogas. Aí, chegando lá, eles notaram a movimentação dos militares no bairro Cidade Nova e fugiram, deixando para trás todo esse material que você acompanha aí na mesa. 117 buchas de substância semelhante à maconha, 26 pinos de cocaína, além de balança de precisão e outros apetrechos usados para o tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, todo o material foi apreendido e levado lá do bairro Cidade Nova para a delegacia de Ipatinga, Saulo. Pois é, Roberto. Com tanta quantidade de drogas apreendidas, muita gente pergunta, né, o que fazer? O que a polícia faz com esses grandes volumes? O que a polícia faz com esses grandes volumes? O que a polícia faz com esses grandes volumes?